Pressão e cobrança excessiva são fatores cada vez mais comuns no ambiente de trabalho que podem levar muita gente a desenvolver uma doença silenciosa. A síndrome do burnout, que é relacionada ao esgotamento profissional e já vem sendo considerada por alguns estudiosos como um problema de saúde pública. Há 15 anos, esta funcionária pública que não quis se identificar sofre de depressão. Segundo ela, a doença surgiu por causa do ambiente de trabalho. A pressão, nós queremos isso agora, compra isso já, batendo profissionalmente, todo mundo bem, rindo, muitas vezes com vontade de estourar, mas rindo. Esta pressão pode ocasionar a síndrome de burnout, entre os sintomas, fortes dores de cabeça, tonturas, tremores, oscilações de humor e até mesmo esgotamento mental. O problema afeta até 80% dos trabalhadores, dependendo da categoria profissional. Entre os profissionais mais acometidos pela síndrome de burnout, nós temos os professores, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, os vigias, bombeiros e policiais. Nos anos 70 e 80, os trabalhadores enfrentavam doenças como intoxicação e lesão por esforço repetitivo. Mas a partir da década de 90, a situação mudou. Todos os anos, cerca de mil profissionais sofrem de problemas psicológicos por causa do trabalho. Nós temos uma maior produtividade nas empresas, um maior número de casos de assédio moral, uma menor solidariedade entre os trabalhadores nessas empresas, que têm que atingir metas cada vez mais desafiadoras, isso tudo vem fazendo com que cada vez mais exista menos apoio social dos colegas e da família, o que predispõe essa pessoa a ter o burnout. Quem convive com este esgotamento profissional, conta que não recebe nenhum apoio dos colegas. É muito difícil, muito complicado, você não ter um respaldo. Eu acho que deveriam se preocupar mais com os funcionários, né, o emocional deles, né, dá um respaldo, do que ficar se preocupando com coisas que não tem nada a ver. O importante é que a pessoa tem que perceber que aquele problema não é dela, não é interna só dela, mas é relacionado às condições de trabalho, o trabalho que ela está fazendo no momento. Então ela pode procurar ajuda da empresa ou pode procurar também uma ajuda individual, através de mudanças de hábito, e procurar também ajuda de um profissional psicoterapeuta, um psicólogo. E agora o futebol. O Paulista foi derrotado pelo Goiás na estreia do time na Copa do Brasil. Amanhã, Corinthians e Guarani jogam no Pacaembu, duelo que já revelou grandes nomes do futebol brasileiro. Carlos Batista. Boa noite. Ontem o Paulista começou com derrota a sua participação na Copa do Brasil. A equipe perdeu por 3 a 2 para o Goiás. Em Jundiaí foi um começo tenebroso para o Paulista. Logo aos 16 minutos, Ramon fez 1 a 0 para o Goiás, de cabeça. 15 minutos depois, foi a vez de Arlen ampliar o marcador. O resultado tirava o Paulista da Copa do Brasil. E no final do primeiro tempo, a situação ficou ainda mais complicada para o Galo do Japi. Ramon fez 3 a 0. Na segunda etapa, o Paulista volta diferente. E a eliminação, que parecia certa, muda de figura. Logo aos 4 minutos, Riccieli diminuiu. E aos 26, ele de novo, de pênalti, garantiu o jogo da volta no Serra Dourada. Final, Paulista 2, Goiás 3. O Paulista terá que fazer 2 gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. O Goiás joga pelo empate. E pode perder até por 1 gol de diferença, se não levar mais do que 1 gol. O grupo está de parabéns pelo segundo tempo. Isso foi bom, porque nós temos um jogo importantíssimo domingo com a Ponte Preta. Tem que esquecer esse jogo e pensar na Ponte Preta, que é um compromisso super difícil. E nós precisamos dar mais umas 2 vitórias no Campeonato Paulista para ter tranquilidade. A partida de amanhã entre Corinthians e Guarani é cercada de muita história. Jogadores que marcaram época nos dois clubes se lembram das grandes partidas que os times já fizeram. As imagens se misturam. Por mais que as cores sejam bem diferentes, o sentimento é basicamente o mesmo. É uma história rica. 4 anos e meio no Guarani, 4 anos e meio no Corinthians. Luizão foi revelado pelo Guarani no início dos anos 90. Cedo começou a fazer parte da história do clube. Em 99, teve a chance de defender uma nação. Vixer a camisa do Corinthians é diferente. E ser ídolo ainda é muito melhor ainda. Zenon também tem um grande carinho pelo Guarani. Ele fez parte do maior título da história do clube. O Campeonato Brasileiro de 1978. Foi jogar no exterior e voltou ao Brasil para defender o Corinthians. Guarani, Corinthians, a relação é antiga. Primeira partida contra o Corinthians eu lembro muito bem. Isso foi em 1976, Campeonato Paulista. Vencemos o jogo contra o Corinthians e eu fiz o gol de pauta aos 45 do segundo. Estádio Brinco de Ouro, a casa do Guarani. Além de Zenon e Luizão, outros tantos jogadores ganharam projeção justamente por aqui. E depois, no Corinthians, seguiram a trajetória de sucesso. Neto se profissionalizou no Guarani nos anos 80. No fim da década foi jogar no Corinthians, onde virou ídolo da Fiel. No atual elenco corintiano, três jogadores foram formados pelo Guarani. O Meia Alex, o atacante William e o zagueiro Paulo André. Tantos jogadores e um mesmo destino. Histórias não faltam na vida dos bugrinos corintianos. Ou seriam corintianos bugrinos? Tanto faz. A admiração existe. E os dois vão estar acompanhando neste sábado mais uma partida entre as duas equipes. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, segunda-feira, meio-dia e meia, no Jogo Aberto Regional. Uma outra informação de esportes, Jurandir Martins, conhecido como Niquinho, não é mais o diretor de futebol da Ponte Preta. Ele foi demitido ontem. O clube informou que o dirigente havia pedido para deixar o cargo no ano passado. Agora as duas partes acabaram entrando em acordo para definir a situação. E a edição de hoje do Band Cidade termina aqui. Vem aí o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da Band com as notícias do Brasil.